É, realmente agora no dia 6 de outubro nós temos eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de todo o Brasil. Então aqui a nossa regional aqui de Floriano, nós temos cinco municípios. Nós temos Floriano, nós temos Nazaré, Francisco Aires, São José do Peixe e Arraial. É uma eleição que demonstra a participação da sociedade direto na gestão pública, onde a sociedade vai eleger um órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente formado de cinco pessoas da sociedade para ajudar na gestão. Então no dia 6 estamos aí, o Ministério Público, o promotor, nós vamos ficar aqui na sede para exatamente evitar problemas de não encontrar o promotor diante de alguma dúvida, de alguma informação. A promotoria vai ficar aberta no domingo aqui para receber qualquer tipo de informação. E vamos ficar percorrendo as sessões para que realmente tudo transcorra na melhor tranquilidade possível e que venha a garantir exatamente o respeito da legislação. Floriano e Arraial, certo? A votação é através de urna eletrônica, mas os outros municípios, certo? Por questões administrativas, optaram pela urna, então a urna de lona, nesses três municípios, que será Nazaré, São José do Peixe e Francisco Aires. E pedimos à população que compareçam, que compareçam, escolha seus membros do Conselho Tutelar, pessoas que você confia, a fim de que esse órgão, certo? De uma importância relevante, já que tenha uma relevância pública ao seu trabalho, que possa realmente ser mais um órgão municipal, certo? De apoio e de defesa e para zelar os direitos da criança e do adolescente. Se algum candidato for beneficiado por A ou por B, com ajudas financeiras, isso pode, doutor? Isso aí tem a mesma consequência do que ter uma eleição normal. Isso corresponde à corrupção eleitoral e o candidato beneficiado pode ser excluído do processo. Se for antes da votação, será excluído. Se for depois, certo? Ele será excluído e não será empoçado. No caso, quem seria empoçado no lugar desse candidato que, ora, teve sua candidatura impugnada? É, como se diz, né? Se nós temos os suplentes, então, uma vez sendo excluído do processo eleitoral, um candidato que foi eleito, por exemplo, certo? Irregulamente, então, será declarada a vaga e assumirá o primeiro suplente. Sabemos que uma eleição voluntária volta, vai votar, quem quiser votar, não é obrigatório. Mas isso se preocupou também com a questão segurança? Nós temos a segurança, é normal, né? É um ato cívico, social, e a segurança, certo? Ela sempre existirá, sempre existirá. E, inclusive, o Ministério Público, eu já oficiei o comando geral aqui da Polícia Militar, indicando algumas orientações que deverão ser repassadas para os seus policiais, pessoas que vão trabalhar em Floriana e também no interior, a fim de que ele possa compreender o tipo de atuação da polícia e não venha a ter problemas com a sociedade. Horário da votação? É o horário normal de votação, das 8 às 17 horas. Floriana, aqui, nós temos 22 pontos de votação na sede, e as pessoas do interior vão ser concentradas lá na sessão localizada na Câmara Municipal. E aproveito aqui a oportunidade para pedir à população que compareçam a este ato, certo? Cívico, onde a sociedade se apresenta para escolher pessoas que vão participar diretamente da gestão pública, em um órgão de grande importância na defesa dos direitos da criança e do adolescente no nosso município e região.